Já imaginou um musical só com os vilões dos desenhos da Disney? Pois é, um ator da Broadway chamado Todrick Hall não só imaginou, mas criou esse espetáculo. O trabalho teve a ajuda da companhia de dança What a Funny, inspirados no musical Chicago. Então eles fizeram aí essa paródia. Então, Dali, Cruella de Vilma, Lévola e outros antagonistas. Para rever o programa de hoje, entre no nosso site redetv.com.br barra leitura dinâmica. Agora tem o programa Maurício Júnior, continue na RedeTV. Uma excelente noite para você e a gente se encontra aqui amanhã, à meia-noite. Tchau!